Em alusão aos 60 anos de Umarama, hoje tem início o projeto Biblioteca Itinerante. O novo projeto já está na rua, né, Ângela? Eu converso com a Ângela, que é coordenadora aqui do projeto. Explica pra gente que está com uma roupagem nova, como que está, então, a Biblioteca Itinerante para esse novo ano. Isso, a biblioteca está retomando suas atividades, pintada, adesivada, novinha em folha, cheia de energia, cheia de alegria, para andar por toda a cidade, levando leitura e cultura para todas as crianças, com o projeto novo Umarama, 60 anos. Como que funciona o projeto? A gente percebeu ali que tem várias, uma roupagem toda nova, várias perguntas aí que instigam a curiosidade das crianças. Exatamente. Uma das ideias da biblioteca é colocar a criança no mundo da leitura. Então, a cada rodada, a gente tem um tema novo por isso, porque a decoração é temática. E nessa decoração, ele é envolvido pelo que a gente está falando naquele momento, né? Então, quando ele entra, ele vai responder algumas perguntas a respeito de Umarama para chegar no final e poder escolher um livro. Além dos livros que a gente tem do acervo dos escritores nacionais, nós temos uma prateleira só com escritores de Umarama. Então, a gente também vai fazer com que esses escritores sejam mais conhecidos. Qual que é o roteiro, então, da biblioteca, Angela? Hoje à tarde, então, tem a abertura oficial do projeto. Isso. Hoje às 14 horas, com a presença do prefeito, o senhor Márcio Silva. E depois, amanhã, nós estaremos já na escola Padre José de Anchieta, que é a escola mais antiga de Umarama. E depois, continuamos em outras escolas. Segunda-feira, Cândido Portinari, que é no Sonho Meu, que é a escola mais nova. E assim por diante. O projeto é destinado às crianças, mas a comunidade que está curiosa, que quer conhecer, então, a Biblioteca Itinerante também pode visitar. Certamente. A Biblioteca é para todos. As crianças, elas vêm porque a gente tem como ponto de parada sempre uma escola. Mas toda a comunidade escolar, as pessoas que moram naquele bairro, que fiquem à vontade para visitar, porque a Biblioteca é de todo cidadão de Umarama. Hoje ela fica aqui o dia todo em frente à Fundação Cultural. Exatamente. Hoje estamos aqui o dia todo. Venha nos visitar. Ok. Obrigada, Angela, pelas informações. Fica aí o convite, então, para conhecer a Biblioteca Itinerante aqui de Umarama. Nina Piastrelli, para a TV UP.